Fala galera, Brunel é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como prometido teve o vídeo na quinta, que era para ter sido na quarta e hoje domingo está tendo mais um, vamos lá. Hoje a gente finalmente chegou no período das transferências, eu vou mostrar aqui para vocês, mostrar aqui que o Adriano e o Vermalen eles foram embora, o Adriano para o Valencia e o Vermalen para a Roma, então a gente já não conta mais com esses dois no nosso clube e eu já vou buscar reforço. Primeiro reforço galera, vai ser o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, a gente tem 98% de chances de contratá-lo, então eu vou enviar uma proposta e vamos aí tentar trazer o Marcelo. E galera, eu quero vender o Diego Tardelli e eu vou tentar trazer o Diego Costa, atacante do Chelsea, centroavante, então vai ser a nossa segunda tentativa de contratação, vai ser o Diego Costa, já enviei a proposta. Bom galera, referente ao comentário do vídeo passado e uma coisa que eu também concordo, eu não simularei mais jogos, então vão ser agora 3 jogos por episódio, então hoje a gente vai enfrentar o Atlético de Madrid na enda e na volta da Copa do Rei e o Real Madrid para encerrar o episódio. E é isso, então bora para o primeiro jogo do episódio de hoje. Aí está a nossa escalação, Courtois, Mathieu, Piquet, Daniel Alves, Jordi Alba, Mascherano, Iniesta, Rakitic e o trio MSN, assim que a gente vai para cima do Atlético de Madrid dentro de casa, bora para cima deles. Vai começar o jogo e rola a bola. O Manfran vem com a bola. Vai levando, olha o lançamento para o Mandzukit. Lançou errado. Mandzukit, recuperou a bola. Vem Mandzukit para o contra-ataque. Bateu para o gol, bateu para fora. Bateu mal, bateu mal, Mandzukit. Rakitic. Bolão no Iniesta. Bolão no Iniesta. Gol. Está lá. É 1x0. Iniesta abre o placar no Camp Nou nesse jogo de ida. Começou o segundo tempo. Olha o Suárez, roubou a bola. Lindo, lindo. Suárez, de bloco goleiro. Gol. Está lá, é 2x0. No comecinho do segundo tempo, o Suárez roubou uma bola incrível. E é gol. Suárez. Olha a bola. Suárez. Devolveu. Messi. Suárez. Pode bater daí mesmo. Suárez. Na trave. Olha o rebote. Espalma o goleiro. Aff. Que merda. Era para ser o 3x0. Vem o Atlético. Com o Thiago. Thiago bateu para o gol. Curto a fim de jogo. É 2x0. Um jogo relativamente um pouco fácil. A gente criou bastante. Impediu muito o Atlético de Madrid de jogar. E é isso aí. A gente vai para o Vicente Calderão com uma ótima vantagem. Estão aí os resultados das quartas de finais. A gente ganhou de 2x0 do Atlético. O Sevilha 2x1 no Atlético e Bilbao. O Málaga fez 2x1 no Betis. E o Valencia fez 1x0 no Real Madrid. Galera. Recebemos uma proposta pelo Xavi. Vamos dar uma olhada nela. Se for boa a gente pode aceitar. E chegamos a um acordo pela transferência do Diego Costa. Muito boa notícia. Galera. O Chelsea. O próprio Chelsea e o Paris Saint-Germain estão atrás do Xavi. A proposta é muito boa. Eu falei no início da série que ia manter ele no clube. Só que ele não está jogando. Então não tem motivo de deixar ele no time. Sendo que ele não está jogando. Então eu vou aceitar a proposta aqui do Chelsea. E vender o Xavi. Mais 41 milhões. 48, né? 47, 8. É, mais uns 48 milhões para a nossa conta. Já vamos aqui em sequência. Aceitado o Diego Costa. 18 milhões. Muito bom a gente. Acabou de vender o Xavi por 40. E quase 50 milhões. Vamos comprar o Diego Costa por pouco mais de 18. Então o negócio é fechado. Galera. Vou enviar aqui uma proposta pelo De Bruyne. Ele está atualmente no Wolfsburg. Só que aqui. Acho que ele foi contratado pelo Chelsea. Não sei. Ou eu não atualizei. Mas enfim. Vou mandar uma proposta aqui pelo De Bruyne. Vou mandar também uma proposta para o Griezmann. Porque é um bom jogador assim para ser reserva. Porque no time de trabalho não teria espaço. Mas a gente está precisando de reserva. Porque a gente está vendendo muitos jogadores. Então eu vou aqui mandar uma proposta pelo Griezmann. E das últimas... A última proposta que eu posso mandar. Eu vou mandar aqui para o Robin do VAR de Munique. E agora a gente... Vamos esperar. Bom galera. Então vamos para o segundo jogo aqui contra o Atlético de Madrid. Agora vai ser no Vicente Calderon. O time vem com algumas mudanças. Como o Bartra ali no time titular. Sérgio Busquets também está titular nesse jogo. É isso. Bora para cima deles. Porque a gente está com uma vantagem muito boa de 2x0. É só não tomar gol. Que a gente está nascendo o final. Olha o Atlético de Madrid chegando no quarto da turma. Bateu! Para fora! Olha o lançamento do Couto A. Para o Messi. Coloque bem em cima dele. Não consegue parar. Bola em Soares. Soares. Neymar. Neymar. Invadiu a área. Bateu para o gol! Gol! É do Barça. É o gol que a gente precisava. 3x0 no agregado. E a gente está muito perto das semifinais. Olha o Gabi. Está com a bola. Tem um lançamento. Fez para o Ardatoran. Ardatoran vem trazendo a bola. Piquei. Dei o carrinho. Muito errado. Gol! É do Atlético. 1x1. Eu dei o bote errado. Muito errado. Com o Piquei. O Ardatoran se aproveitou. O cara é muito bom. E é 1x1. Nossa! Piquei. Perdeu a bola. Manduz o Kite e Courtois. Incrível. Thiago. Tentou o lançamento para o Manduz o Kite. Deu certo. Manduz o Kite. Bateu para o gol. Courtois salva de novo. Acaba o jogo. O jogo é 1x1. O primeiro jogo foi todo do Barcelona. O segundo todo do Atlético de Madrid. Mas a gente conseguiu fazer o gol. O jogo ficou 1x1. 3x1 no agregado. E a gente vai para as semifinais. Bom, galera. A gente se classificou para as semifinais. O Atlético de Ubon também. O Málaga também. E o Valencia também se classificou eliminando o Real Madrid. Muito bom. Está aí, galera. Um dos nossos primeiros reforços. Diego Costa sendo apresentado ao clube. Muito bom reforço. Espero que venha para fazer muitos gols. Camisa 20. Não. Claro que eu vou para 19 para ele. A gente conseguiu, galera, chegar a um acordo sobre o Marcelo. O lateral esquerdo do Real Madrid. Só mostrar aqui para vocês rapidamente que o Xavi se despediu do clube. E ele foi apresentado ao Chelsea. Está aí, galera. Mais um reforço. Marcelo sendo apresentado ao nosso clube. Muito bom reforço. O lateral esquerdo aí. Agora era do Real Madrid. Agora é nós. Apresentado aí com a camisa 6. Vai ficar com ela. E, galera, chegamos a um acordo sobre as transferências do De Bruyne e do Griezmann. Bom, o De Bruyne eu vou aceitar ele. Porque é um meia-belga que eu gosto muito. E ele evoluiu muito aqui no PES. Então, ele eu vou aceitar. Já o Griezmann eu não vou aceitar agora. Vou esperar um pouco mais para aceitar ele. Está aí o mais novo reforço. De Bruyne. Belga aí. Agora meia do Barcelona. Muito bom jogador. Camisa 21. Vou deixar essa mesmo com ele. Bom, galera. Último jogo do episódio de hoje. E um jogo muito importante contra o líder Real Madrid. Eles vêm com um time muito bom aí. Cacilhas, Pepe, Sérgio Ramos, Carvajal, Fábio Coentrão, Kedira, Nuri Sahin, Modric, Cross, Ronaldo e Benzema. Bom, a gente vai com essa escalação hoje. Curtois, Bartra, Piquet, Douglas. Eu pus o Douglas no lugar do Daniel Alves. Não foi pela zoeira. Mas sim porque o Daniel Alves está cansado e roxo. E o Douglas está descansado e vermelho. Então, eu pus ele, Jordi Alba, Mascherani, Niesta. O Rakitic, ele está roxo. E o De Bruyne, ele está laranja. Então, o De Bruyne vai estrear já contra o Real Madrid. Ganhou uma chance aí. Messi, Suárez e Neymar. Então, esse jogo aqui é muito importante. Bora pra cima dele. Vai começar aí o El Clásico. Vamos que vamos. Mascherano. Neymar, tem o De Bruyne lá embaixo. A bola é nele. Vai pra cima dele, De Bruyne. Não conseguiu. Jordi Alba. De Bruyne. Olha a primeira jogada dele pelo clube. Na trave. Quase a gente abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Olha o lançamento pro Benzema. Tentou chegar o Piquet. Não consegue. Benzema bateu. Curtou a salva. Ah, perdi a bola. Olha o lançamento do Modric. Pro Benzema bateu pra fora. A gente tem que ganhar esse jogo a qualquer custo. A qualquer custo. Olha a bola. Recuada. Errado. O Suárez perdeu. Não acredito. Modric. Modric sempre fazendo esses lançamentos do caralho. Toni Kroos. Ah, a bola é nossa. Porra, velho. Manda essa uruca pra longe. Coloquei aí, galera, o Diego Costa no lugar do Suárez. Porque o Suárez eu não vi. Ele tava roxo. Senão ele nem tinha vindo pro jogo. Deve ser por isso que ele perdeu o gol lá no primeiro tempo. Enfim. Diego Costa vai estrear aí hoje contra o Real Madrid. O Marcelo não vai estrear porque ele também tá roxinho. Então nem tem como pôr ele pra jogar. Então, bora pro segundo tempo. Neymar. Iniesta. Douglas. Vamos, Douglas. Vamos, Douglas. Diego Costa. Diego Costa. Passou. Bonito. Mandou. No Douglas. Eu não acredito. Eu não acredito. Gol. É do Barça. Douglas é o nome da fera. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Essa vai ter que ter até replay. Eu geralmente corto os replays nas edições, mas... Na edição, mas não. Ó. O Douglas começou a jogada. Mandou pro Diego Costa. O Diego Costa foi. Cortou muito bonito o Varane. E a bola. Ele mandou no Douglas. Ele de perna direita mandou um balaço pro gol. Um canudo. É 1x0. A gente tá na frente do Real Madrid. Douglas. Ele é um mito, velho. Ele é um mito. Tá lá, Douglas. Boa. Ai, ai. Olha a bola lançada. Benzema. Muito boa, Bartra. Olha a bola. No Ronaldo. Ronaldo bateu. Goal. Goal. É do Real Madrid. A gente nem comemorou o gol do Douglas. E... O Real Madrid empata. Messi. Diego Costa. Iniesta. Olha o Diego Costa. Livre. 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 Diego Costa. Diego Costa. É do Barça. Diego Costa. O estreante da noite. Noite. Porque o jogo é a noite. Eu tô gravando de noite. Dane-se. Tá lá. A gente vira o jogo. Vira o placar do jogo. Dane-se. Nos minutos finais. Na sequência do gol do Real Madrid. Velho de jogo. Emocionante. Eu vi o Diego Costa passando. Eu tinha que mandar a bola lá. Geralmente eu não mostro os replays. Mas tá aí mais uma vez o replay. Acabou. Acabou. Fim de papo. A gente vence o Real Madrid. No Santiago Bernabeu. 2x1. Que jogo emocionante. Os três gols. Foi um atrás do outro. O Douglas fez 1x0. Em seguida o Cristiano Ronaldo empatou. E no ano seguinte. O Douglas Costa. Diego Costa. Virou pra gente. Um jogo muito bom. A gente finalmente venceu. Na liga BBVA. É isso aí. Bora ver a classificação. Até a classificação galera. O Real Madrid fica com 43 em primeiro. Atlético Bilbao em segundo com 40. E a gente venceu. Permanecemos em terceiro com 38 pontos. E galera. As negociações fracassaram com o Robben. Então. É isso. Bom galera. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O episódio de hoje foi simplesmente fenomenal. A gente ganhou o primeiro jogo do Atlético de Madrid. Empatou o segundo. E tivemos uma vitória espetacular contra o Real Madrid. Vale o seu like. Vale o seu favorito. Vale o seu comentário. É isso. Então por favor. Deixem nos comentários os jogadores que vocês querem que eu tente trazer. Aqui pro Barcelona. Que eu vou ler os comentários. E vou tentar trazer. É... A gente se vê na quarta-feira. Ou no domingo. Com mais um episódio. Ou algum outro vídeo. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. E tchau.